Música Salve, salve rapaziada, está no ar mais um Revolução Cultural O programa que traz pra você toda a cena cultural do estado do Tocantins E no programa de hoje nós vamos conferir a estreia do espetáculo Memórias de um Picadeiro Que foi todo concebido pelo pessoal que faz o curso de licenciatura em teatro na UFT E tem no comando a nossa queridíssima camarada Daniela Rosante E vocês vão conferir agora como é que foi essa história, vamos lá ver? Boa noite! Mas só pra quem merece Ih, começou, que não são muitos aqui Enquanto chimbeva, não cola a boca De onde não sai nada que se aproveite E eu digo pra vocês que isso aqui é um circo E é um circo de respeito E respeito é uma qualidade rara Mas não quer demais Esse espetáculo é a conclusão do curso de licenciatura em teatro A terceira turma de formandos A gente reuniu algumas disciplinas pra trabalhar a montagem com eles E aí no último período eles fazem esse espetáculo Ele foi construído a partir de um texto do Luiz Alberto de Abreu Chamado Alto do Circo Foi um preparo circense De um elenco que estava prestes a descobrir um mundo mágico O circo, né? Foi um curto período de tempo, né? Foi curtinho Mas foi o mais intenso que a gente conseguiu levar, né? Parceria com os Caco Parceria com esse pessoal Com quem eu nunca tinha participado de uma montagem antes Foi uma experiência prazerosa Foi uma experiência muito difícil Porque muitos têm dificuldades Eu tive as minhas dificuldades Outros tiveram outras Mas no final o prêmio é muito Ele recompensa A recompensa é muito grande O nome que nós demos pro espetáculo Foi Memórias de um Picadeiro Foi escolhido dentro do grupo Isso completava o processo do grupo Que já tinha trabalhado bastante com performance Cenas de teatro contemporâneo Mas boa parte dos alunos Nunca tinha construído um processo em teatro clássico Com texto, interpretação, construção de personagens Eles saíram no caminho de São Paulo Que já começava a enriquecer com café Entortaram no rumo de muitas cidades Esbarraram até na barreira com a Bahia Mostramos todas as modalidades Aparelhos Conversamos bastante Não só os preparei Como eles também me prepararam Em vários aspectos O espetáculo Alto do Circo É uma representação De uma arte ancestral Como um todo Pegou pontos Pegou comentários O que as pessoas achavam Trabalhamos dinâmica de distribuição De personagens Dois atores fazendo o mesmo personagem Então foi mesmo uma imersão no texto Imersão na história E imersão na arte do circo Com o Cadu e com a Marcela também Se você me der Uma coisa só Se você me der Mil libras estrelinas Rubi Brilhantes Joias finas Vou me tratar A pão de ló Se você me der Uma coisa só Se você me der Uma coisa só O espetáculo foi concebido Com grandes artistas Grandes atores E conseguimos aplicar Algumas técnicas Técnicas de aéreos Trapézio Tecido Algumas técnicas acrobáticas Acrobacia de solo Malabares Teve uma intervenção De malabares Palhaço Algumas claques Que são gags De palhaço Maquiagem Figurino Cenário Picadeiro Serragem Então assim Foram vários elementos Que juntos Fizeram Essa obra Que vocês Viram Então o processo Foi construído A partir desse pensamento E com muita alegria Dessa galera Que é muito animada E que conseguiu Ir muito além Das expectativas Fazendo um trabalho Maravilhoso Eu não conheci a avó Maria Lembrava lembrar O senhor me chamou Achimbeva no itoro Saco que eu tô lembrando Do meu pai Bom, teatro de rua É diferente Teatro de rua Eu Na minha concepção Ele é mais vivo Ele é mais verdadeiro Então Essa vontade Dos artistas Se expressarem Ela vem Ela tem que ser mais intensa No teatro de rua Porque Nego que tá Com a pilha Meio fraca Não se dá muito bem Passa mal Ou então o trabalho Não fica muito bom Então o cara tem que tá vivo Com o Cadu e com a Marcela Os Caco Foi maravilhosa Essa parceria Eu os convidei A partir de conhecer O trabalho deles Lá em Itacoaruçu Com o Circo Social Festival de Circo Que fizeram aí E uma galera Muito técnica Muito coração Muito sangue no zóio E aí eu precisava Pra cometer essa loucura Aqui com essa moçada Alguém que tivesse aí Nesse Neste lugar De Topar Desafios Nós também tivemos Uma montagem Uma adaptação Desse espetáculo Pro Sesc Mas originalmente Ele foi montado Aqui pra rua Nós encontramos Este cirquinho aqui Que é bem bacana Que também Foi uma sugestão De uma outra professora Que tava com a gente No processo Professora Karina E aí nós Trocamos essa ideia Perguntando Buscando lugares Ela se lembrou Desse lugar Que é bem bacana E a gente veio pra cá E começou a construir As imagens do espetáculo E todo o processo Foi feito a partir Do que o espaço Também dava pra gente Aquele que foi homem Chorou A ideia tá sempre montando Com esse pessoal Que tá fazendo O curso de licenciatura Em teatro Vivenciar essa experiência Fundamental Disponibilidade Tempo E muita vontade Porque realmente Isso não faltou Foi um processo De muita superação A arte por si só Teatro Circo Música Dança Tudo transforma a pessoa Você começa a se enxergar melhor Você se enxerga De outra forma Você se entende Mas você se olha Com outros olhos E olha o mundo De outra forma Olha as outras pessoas Com quem se relaciona É como se fosse Uma mãe Sobsaliente A levar a Raquel Pra escola E ela participar Desse processo É mostrar um mundo novo Pra ela Que eu Nessa altura da vida Descobri E ela pode descobrir Bem antes Talvez ela consiga Fazer disso Uma diferença imensa No processo dela Daqui pra frente O teatro de rua Ainda a arte É um elemento estranho Ele não está totalmente Inserido na nossa sociedade As pessoas não têm Essa receptividade Por um lado Mas quando chega aqui Ela se encanta Quando chega aqui Ela descobre toda essa magia E é isso que a gente Pretende através da arte Através da educação Do teatro Levar isso através Das escolas Das crianças Pra que isso possa invadir Os lares E os filhos Poder trazer os pais Pra assistir também Pra participar Da arte É a arte Transformando O cenário Da nossa cidade E a realidade Do nosso estado E aqui Do nosso país Valeu galera Da UFT Pelo trabalho Fiquem ligados Aqui no nosso canal A gente se encontra No próximo programa Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau